É bom! É bom o laço! É bom o laço! Caraca! Vai dentro! Vai dentro! Ih! Já ficou! Ah! Mais! Eita! Que isso, irmão! Que chasse, irmão! Que oportunidade! Perdeu, pai? Perdeu! Perdeu! Não sei, time! Cara, tava saindo o goleiro! Saindo o goleiro! Saindo o goleiro! Partiu de motinha pro jogo! Tô indo agora pro Newton Santos no jogo de número 14! Sul-Americana! Botafogo vs Defensor de Justiça! E aqui, olha como é que eu vou! Galera, vou partir de motinha! O importante é chegar lá! Então me acompanha aí! Tamo junto! Capacetezinho! Esse é o capacete da magia? Esse é o capacete pra não dar magia, né, pai? Deixa aí o... Deixa aí o... Deixa aí, né? Se não terra e ferrou! Boa, mano! Isso assim... Já vi gente tomar multa sem sentir, mano! Não, agora eles tão dando multa direto! Vai aí, galera! Como é que eu tô? Tão parando direto! Pra cima! Pé 10! 14 jogos! Bora! Como é que entra aqui, pai? Hã? Como é que entra aí, pai? Por aqui! Não, estica o pé! Estica o pé! Isso, isso! Ou joga por cima ou joga de frente aqui? Pode jogar aqui, pai! Na reta do... Isso! Caraca! É porque tá meio alto ali, o... Pra cima, pai! Acompanha lá no YouTube, hein, pai! P10! Acompanha lá no YouTube! Partiu o jogo de número 14! É nóis! Tô com meu parceiro aqui, hein! Parceiro! Aqui é o seguinte, tá aí o meu parceiro aqui, motoco, ó! Graças a ele eu cheguei no Newton Santos em tempo recorde, meu parceiro! Foi menos de 10 minutos! Esse cara aqui tem um motor nessa moto, não sei o que que é! É o quê? Essa moto tem o quê? Tem que saber pilotar ela, né, pai? Tem que saber pilotar com bastante atenção, com capacete! Galera! Fala no inferno freio que eu tô sem, né, tá aqui! Rapaziada, o cara é bom! O cara é bom! O negócio é o seguinte, rapaziada! Cheguei aqui no Newton Santos agora! Cheguei um pouco atrás, cheguei, mas tá valendo! Começou o jogo já, tem aproximadamente 10 minutos que o jogo começou! Mas aqui é o P10, meu jogo de número 14, ó! Eu vou em mil jogos de futebol pelo mundo! Será que eu consigo? Vai ficar nesse aqui? É jogo pra caraca, meu parceiro! Vai conseguir! Galera, já tô aqui no setor sul, mano! Esse cara me deixou na boa, rapaziada, ó! Coisa linda! Meu parceiro, brigadão aí! Bate aí! Tamo junto! Quer tá pago aí? Como é que tá o esquema aí? Vê como é que tá o esquema aí! Tá pago, tá pago, tá pago! Já tá pago já? Meu parceiro, tamo junto, brigadão! Tô capacete aqui! Aí, até capacete ele tira! Galera, Newton Santos! Deu jogo de número 14! Obrigado, hein! Valeu, valeu! Partiu! E hoje o Batafogo tá jogando em casa, primeiro jogo, contra um time da Argentina! E a gente tem também outros times brasileiros jogando essa competição sul-americana! Tem o São Paulo, tem o Corinthians, tem o Fortaleza e o América Mineiro também! O São Paulo, se não me engano, jogou ontem e ganhou de 1 a 0 na Arena Corinthians! E, galera, o Batafogo hoje joga o primeiro jogo em casa! Eu vou entrar aqui agora, mano! Vamos nessa! E acompanha! Entradinha da West aqui! Opa! Vamos na zona! Ai, galera! Esse aqui é o Seto da West! Super eu aqui, amigão? Isso. Valeu. Uma galera que nem eu aqui, ó. Uma galera também chegando atrasada, contra a correria. Jogo hoje foi sete horas, né? Horário meio complicado aí. Vamos nessa. Foi o gol ou o pênalti, pai? Foi o gol ou o pênalti, pai? A gente tava subindo aí quieto, a Cida comemorou, só que fosse o pênalti. Gol, quer dizer. Agora a JP avança. E aí, sim. É isso aí, mano. Eita! Eita! O que é isso, irmão? Que chance, irmão! O que é isso, irmão? Que chance, cara. Que chance, irmão? Que oportunidade. Perdeu, cara? Perdeu. Que posição zero? Não sei, tipo. Cara, tava indo só eu e o goleiro. Só ele e o goleiro. Caraca, irmão. Você fez água. O cara vai dentro dele? O que é isso, irmão? Agora é só um goleiro, rapaz. Não, não. É um goleiro pra lá. O que é o goleiro pra lá? No lugar. Ele é o goleiro. Lá a assegou, ó. Parece que a gente que faz de uma coisa. É a coisa de amor, cara? Nós estamos com o golpe, mora. Nossa senhora, que batida foi essa? Nossa, que delícia. Final de primeiro tempo agora. O Dostino saindo aqui. O time reserva do Botafogo saindo ali, os dois times saindo aqui também, os dois times. Galera, final de primeiro tempo. Daqui a pouco eu vou aqui no banheiro. Tinha a torcida saindo aqui um pouco pra pegar um ar. Tem uma coisa que aconteceu nesse jogo aqui, foi criação de jogo, criação de possibilidade de gols do Botafogo. Olha pra esse jogo aqui que tá no mínimo, no mínimo, 2-0 o Botafogo. Mas não saiu o gol ainda. Primeiro tempo acabou. Daqui a pouco a gente vai assistir aí o segundo tempo. Vamos jogar com o Botafogo ali embaixo. E é isso, galera. Uma coisa boa que o Botafogo agora vai atacar pro lado de cá, vai dar pra gravar muito mais coisa. Então acompanha aí, pra não perder nada. Tamo junto. Acompanha. Galera, os dois times já em campo ali. O time do Botafogo, o time da Argentina. E vai começar o segundo tempo. Olha a visão que a gente vai ter aqui no segundo tempo. Uma coisa muito boa. Então eu vou aproveitar e gravar tudo aqui pro canal. Vamos ver se vai chegar um golzinho aí pra me registrar esse momento. E rolou a bola, foi o segundo tempo. Desenhar o Botafogo na TCL agora. Tive ali, seu orgulho. O Júnior Santos vindo aqui. O Júnior Santos não tá ali ou ele vai aparecer depois? Vamos ver se o Júnior Santos vai aparecer ali. Vamos ver se o Júnior Santos vai aparecer ali. No primeiro tempo ele tava, agora não tá mais não. Danilo bastante. Danilo bastante. O Júnior Santos vai ficar no Danilo, hein. Danilo joga muito, galera. Joga muito o Danilo. Que defesa, mano. Galera, acabei de falar um besteiro, mano. Cara, o Júnior Santos já está jogando, mano. Ele já está jogando. Ele já está jogando. O treinador tirou, matou o Nascimento, só colocou ele no segundo tempo. O Júnior Santos vai ser jogando o Nascimento do Nascimento do Nascimento do Nascimento do Nascimento do Nascimento do Nascimento. O Júnior Santos vai ser jogando o Nascimento do 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 Nascimento Vamos pro jogo! Galera, a gente tinha falado, mano. O outro pode ser que não era maduro. Não vai dar o Botafogo, hein? Vamos pro jogo! Vamos pro jogo! Galera, a entrada do jogo 4 já fez efeito, hein? A entrada do jogo 4 já fez efeito, hein? O jogo é bom pra fôr que sai aqui, pô! É de jogo a dor pra fôr que sai aqui, pô! Jogo posta! Ah, desarmado! Minha bola, minha bola! Que rodada! Ação bonita na área! Tá madurinho se durma! Tá madurinho se durma! Tá, e o defensor tá bem! Já tem a busca do empate! Galera, a gente vai atacar pela fuga aqui agora! Se acelerar, tem jogo! Que triangulação, mano! Tietê pediu! Tietê pediu! Ah, errou! Olha o balão de velho! Olha o balão de velho! Olha o balão de velho! Que bolaço, mané! Caraca! Tá chegando, vai sair mais gol aqui, hein? Vai sair mais gol! A questão de... A puxar mais! Eita! Que isso no fã? Ah! Olha o jogo esquerdo, mano! Jogo posta! Tá bom! Meu amigo! O que certo da coisa, irmão! É gol... É gol, Alas! É gol, Alas! Caraca! Ah, joga muito no Henrique, mano! Joga, mano! Joga, mano! Como é que joga, mano? Todos os caras, mano! Todos os caras, mano! Bate e rebate, doiteira, gol dos caras! Um a um jogo! O treinador é o MSC agora, entrador e jogador bata fogo! 35 do segundo tempo, gol dos caras! O estádio fica quieto! Falta perigosa! Eita! Mais uma defesa! Cara, mas não escantei pro Botafogo, hein! Se o carro fechar, pode ser mais um gol! O que é que ninguém foi nessa bola, mano! Pelo Dinão Santos! Vai dentro, vai dentro isso Ih, já ficou Rapaz Mais quatro minutos O jogo tá acabando E lá vem o Luiz Henrique Pode ser um golaço do menino Olha só mais muitas coisas Esse goleiro, mano O Alex no goleiro, acho que pegou mais cinco Bola hoje que seria gol do Bato Fogo Tá boa Patrocidad dos Capas Têm uma vitória Acho que eles sabem que esse um a um aqui na casa do Bato Fogo É importante Tinha um Bato Fogo saindo ali agora O torcedor aplaudindo também ali O time do Fogo desceu na escada Alguns jogadores ali dando entrevista Os torcedores dando uma aplaudida ali O time do Bato Fogo Então é isso, galera Mais um jogo Graças a Deus Até que nos ajudou o Senhor Jogo de número 14 Foi aqui no Newton Santos Bato Fogo Versus Defensor Defensor de Justiça Time da Argentina Galera Meu jogo de número 14 Foi aqui no Newton Santos Se inscreva nesse canal aqui Eu vou em mil jogos de futebol pelo mundo É muito jogo E eu preciso da sua ajuda Compartilha esse vídeo aqui Pelo menos com uma pessoa E faz aí 10 pessoas se inscrever aqui no meu canal Pra tá me ajudando Nessa minha meta, tá bom? Newton Santos Mais um jogo aqui Esse aqui é o famoso tapetinho E quando cai aqui Já era, galera Tem muito jogo aqui Amanhã eu vou no jogo Não vou falar não Acompanha aqui no meu canal Se inscreve Porque são muitos jogos que eu vou E ó Deixa aqui nos comentários Qual eu sou o time E qual o jogo que você gostaria que eu fosse Tá bom? Jogo de número 14 Concluído com sucesso Editor, coloca aí a musiquinha aí Da missão concluída Lá do GTA Jogo de número 14 Foi concluído Meu nome é P10 Se inscreve agora no meu canal Pra ver todos os meus vídeos Compartilha esse vídeo aqui É... Para o máximo de pessoas que você conseguir O jogo foi um a um Mas esqueci de dar minha opinião Mas na minha opinião O Bota Fogo ter saído daqui No mínimo com três Três gols aí Então seria 3x1 O Bota Fogo Mas O goleiro dos caras também pegou muito Defendeu muito E foi um aqui O próximo jogo Semana que vem Lá na Argentina Aí vai pegar fogo Sua americana é isso Sua americana É a competição Que tem que saber jogar Sua americana Libertadores Se não passa de fogo Galera Tamo junto Tamo junto Mais uma vez Meu nome é P10 E eu vou em mil jogos de futebol pelo mundo Esse aqui é meu jogo de número 14 É nóis Fui E eu vou em mil jogos de futebol pelo mundo